Essa lata de sardinha sobre quatro rodas é o Gol G3, o carro que recebeu esse nome para enganar o brasileiro otário que ama futebol. O espaço interno dele vai fazer você reviver a época que estava no ovo do seu pai de tão apertado. Além de ser puro plástico que nesse sol escaldante acaba rachando e fazendo um barulho insuportável, seu motor 1.6 com incríveis 96 cavalos e a força de uma égua gripada não vai conseguir dar partida com a baleia da sua sogra dentro do carro, mas em compensação ele é leve. Então não precisa se preocupar, pelo menos da bicicleta você ganha no racha. O grande diferencial dele é que nunca quebra. E quando isso acontece dá para comprar peças. Até no mercadinho do seu Zé, e ele mesmo coloca no lugar, seus 10 km por litro também vão ser favoráveis aos bolsos dos lisos. Enfim, você compraria um Gol G3?